A gente fala agora sobre saúde animal. Nós estamos no mês da campanha Outubro Rosa Pet, que busca discutir e alertar sobre os cuidados necessários para prevenir doenças em animais domésticos, os famosos pets. A reportagem é do Sidney Cardoso. Os pets conquistaram um lugar especial nas casas e na vida das pessoas. Esses companheiros fiéis trazem alegria, conforto e afeto aos seus tutores, tornando-se parte da família. Em Três Lagoas, conhecemos a história da Amanda Gil e sua cadela, Maggie. Elas se conheceram de maneira inesperada em um abrigo de animais, onde Amanda se apaixonou por Maggie e decidiu acolhê-la. Bom, a Maggie foi adotada. Eu passei perto de um pet shop, ela estava dentro da gaiolinha, e a hora que ela me viu, ela começou a gritar, se jogar na grade. E aí, assim, eu endoidei de um lado, ela endoidou do outro, e aí eu já quis adotar ela. Aí adotei, ela já era meio crescidinha, assim, né? Já tinha quase dois meses, eu acho um mês, dois meses. E aí, assim, ela era viciada em bolinha. Como dá pra ver nessa foto. Aqui ela já estava velhinha, tá vendo? Com os pelinhos tudo branco do rosto, ela era toda preta. Aí eu até guardei a bolinha dela, a mesma bolinha. Por muitos anos, Maggie trouxe alegria à família de Amanda. Infelizmente, a cadelinha adoeceu subitamente e foi diagnosticada com câncer após exames. Ela sempre foi uma cachorra muito ativa, muito saudável, justamente porque ela brincava de bolinha, então eu achava que ela não ia ter nada. E aí, um belo dia, eu sempre palpei minhas cachorras, né? Porque, fazendo veterinária, tudo, então, elas eram minhas cobaias pra tudo. Então, palpando ela, eu descobri um pequeno nódulo na mama. E, assim, no início, era bem pequenininho, na época que eu ainda era estagiária, não era formada ainda. E aí, eu fiquei nessa, eu fiquei observando. Um belo dia, ele foi aumentando de tamanho. E aí, ele acabou ulcerando. Que aí, ele meio que abre a pele e começa a sair um líquido, né? Que isso dá um líquido inflamatório. E aí, eu falei, bom, não vai ter jeito. Ela já era um pouco mais velha, né? Tava com nove anos. E aí, eu falei, não vai ter jeito, vai ter que fazer a retirada. Em 2021, Maggie foi diagnosticada com câncer de pele que afetou a mama. Apesar dos procedimentos médicos, ela não resistiu à doença e faleceu. Na época, a falta de serviços de ecologia na cidade dificultou seu tratamento. Estudos apontam que cerca de 80% dos animais têm o risco aumentado de desenvolver câncer, o que reforça a importância da prevenção para garantir vida longa aos animais de estimação. Além de amor e carinho, é fundamental adotar ações preventivas para a saúde dos pets. A campanha Outubro Rosa Pet, realizada neste mês, visa conscientizar os tutores sobre a importância da prevenção do câncer de mama em animais de estimação. A veterinária-ocologista Isabela Coimbra atende pets em Três Lagoas há alguns anos e avalia o cenário atual dos casos diagnosticados de doenças oncológicas em animais. A neoplasia de mama é a primeira mais comum nas cadelas e a terceira mais comum nas gatas. Aqui em Três Lagoas, o nosso cenário é ainda muito frequente, né? O acometimento das neoplasias mamárias nas cadelas, porque ainda existe uma cultura da aplicação da vacina anti-sil, que é os progestágenos. E isso acaba induzindo a manifestação das neoplasias de mama nas cadelas e nas gatas. Aqui, o nosso cenário das neoplasias mais frequentes é tumor de mama, em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. Em segundo lugar, as neoplasias de pele. E em terceiro, as neoplasias de sangue, que são os linfomas, as leucemias. A oncologista recomenda que os donos fiquem atentos a sinais de desconforto, mudanças de comportamento e hábitos alimentares dos pets, além de manter uma comunicação constante com o veterinário. A palpação é onde o tutor consegue determinar se o animalzinho tem alguma alteração ou não. Ao palpar o animal, fazer ali o carinho, perto das mamas, você consegue identificar nodulações, se naquela região ali ela é mais quente do que na outra região do animal, formações em placas, secreção na mama, tudo isso deve ser considerado. O diagnóstico precoce é de suma importância, porque se há chances de cura, estar na primeira abordagem, estar no diagnóstico precoce e frequentar sempre o médico veterinário de confiança, buscar se informar se esse clínico trabalha junto com o oncologista e sempre procurar uma ajuda profissional. Atualmente, existem várias opções de diagnóstico e tratamento para as doenças como o câncer em animais. O veterinário Diogo Mazetti, que também atende em Três Lagoas, explica em que momentos na vida dos pets há maior risco de desenvolvimento da doença. O tipo de câncer mais comum em cadela é o carcinoma, é com maior incidência. Nós atendemos muitos casos de tumor de mama aqui, praticamente todas as semanas, é bem comum, principalmente nos animais mais idosos, nas cadelas mais idosas. O período mais comum de aparecer os nódulos mamários, em qualquer período isso pode acontecer, mas o mais comum são animais mais idosos, a partir de 6, 7 anos de idade. E se for um nódulo mesmo realmente, um câncer, vai aparecer a massa lá e essa massa não vai diminuir. A tendência dela é só aumentar e proliferar, vai depender do tipo de câncer que é, o tipo de células que tem ali. Tem umas que o crescimento é muito rápido e outras mais lentas. Mas aí é interessante o veterinário fechar o diagnóstico e tratar da maneira mais rápida possível. Os tipos de câncer podem variar e as opções de tratamento incluem cirurgias e, em alguns casos, o paciente pode precisar passar por um tratamento de quimioterapia. A principal medida de prevenção é a castração, porque na castração a gente chama de OSH, ovário salpinho e esterectomia. É feita a retirada do útero, dos córnos uterinos e do ovário, que é onde produz o hormônio que alimenta, os picos altos de estrógenos alimentam o nódulo de mama. Na castração a gente faz a retirada de todo o aparelho reprodutor, diminuindo a incidência do câncer de mama. A castração é indicada como método de prevenção para o desenvolvimento das neoplasias mamárias, mas a castração precisa ser discutida junto ao médico veterinário. Por quê? Existe em literatura que a castração feita precocemente reduz gradativamente o desenvolvimento da neoplasia mamária. Mas há uma divergência também, porque a castração feita precocemente pode causar outros danos à saúde do animal, como uma incontinência urinária, o linfoma nas fêmeas, que também é muito descrito. Então a gente indica a castração sempre após o segundo ou terceiro cil. Ela sempre precisa ser discutida e indicada junto com o profissional. A presença dos pets na vida das pessoas é transformadora, como exemplificado pela jornada de Amanda, que se inspirou em sua cadela para seguir a carreira de fisioterapia veterinária, oferecendo cuidados com amor e dedicação.